Ora, burrito! Sou shiyu nate watashi tonetawa. Fumotaru chisukiyu to nio babara no nami. Shegyu ichi no senara nechine noe kare tsukiyu no rakara nereon hame tsukiyu no rio. Olha só quem vai ser o entrevistado de hoje! Eu tava dando treinamento pro povo aqui da taverna na relação de idiomas. Que eu dou esse treinamento, você sabia? Tava ensinando a musica lonesse. Sei, sei. O Corvita, aquele filha da mãe, me contratou pra isso. Enfim, eu tentei entrevistar isso, mas você veio pra qual vaga? Aliás, só pra gente saber. Eu confesso que eu não sei, tô um pouco assustado. Quem te chamou pra isso daqui? É pra eu saber. Porque é o Corvo Safado? Possivelmente. Porque aquele Corvo Safado, ele tá... Tem várias pessoas que nem queriam estar aqui. Nem queria estar. Nem teve vontade. E o Corvo Safado decidiu chamar elas. Então você deve ser mais uma vítima daquele Corvo, né? Certamente. Se você aí de casa, tá? Importante, tá? Se você aí de casa sofre com abuso de Corvos na sua vida, denuncie. Tá? Não faça igual eu. Porque desde que o Sovika colocou esse Corvo pra ser o meu patrão... Porque eu acho... Ele falou, vou te promover a dono da RH da taverna. Fiquei feliz. Falei... Felicidade! Eu sou o dono da RH. Aí na hora que eu vou ver... O Corvo manda em mim. É, né? Você já passou por essa situação de um Corvo, já? É... Acho que não, cara. Acho que é a primeira vez agora, né? Tô até com medo aqui. É, então é assim, né? É... Então, já que você tá aqui... Que você quer fazer a entrevista de emprego pra essa vaga? Que eu nem sei qual vaga que você... Mas se você pudesse candidatar pra uma vaga na taverna, qual seria? Eu ia revisar os textos do Sovika. Olha, o revisor de textos. Vamos ver se você passa, né? Vamos ver se você tá qualificado aqui. Por que Gustavão e não Gustava II? Bom, Gustavão é o jeito que eu sempre fui chamado na escola, né? E também devido ao excesso de gostosura aqui, né? Gustavão... Mas você é um... Você se chama Gustava. E o U é seu nickname no bate-papo-ol. Não, não. É Gustavo, mas a gente fala Gustavão, né? Só que aí, como é gira de internet, né? Ah, mas por que não é com A e tio, igual é normal, e não um? Porque dá a impressão que você tá entrando no bate-papo-ol e já tinha uma outra pessoa chamada Gustava. Aí você teve que colocar Gustava II. Sabe quando a pessoa é obrigada a colocar o ano de nascimento no Gmail? Sim, sim. Mas o engraçado é que eu nunca pensei nisso, Hendrik. Eu sempre fui Gustavão de AO, né? Tipo, Gustavão da escola. Mas na internet a gente sempre falava, tipo assim, não. Tipo, com A ou com M, né? Então eu falei, bom, então vamos fazer esse Gustavão, assim, com A ou M. Mas você é um só. Não existe outro Gustava além disso. Não. Não que eu saiba, mas deve ser um. Na verdade, Gustava é muito mais legal. Acho que é um nome muito chique, Gustava. Ah, não. Eu acho um pouco excêntrico demais. É, mas você é um. Você poderia ser dois. Você se coloca em primeiro lugar. Claro. Tem que tomar as rédeas da vida, né? Tem que tomar as rédeas da vida. É uma atitude boa. Eu gosto dessa atitude. Eu gosto de atitude positiva. Você pode ser a pior pessoa do mundo? Talvez sim. Mas você acha que não é. E isso é importante. Um ponto forte. Um ponto forte meu, cara. É um ponto forte. Nossa, que difícil. É um ponto forte. Ah, bom. Eu sou parceiro, né? Precisando aí, né? Como a gente tem acreditado, né? Precisando aí de uma ajuda para cometer um crime. E não um crime verdadeiro. A gente tá aqui, né? Pode chamar que a gente vê o que tá pra fazer aí. Ah, eu achei triste isso. Triste por quê? Porque eu esperava, sei lá, doador de pix. Não, aí também não. Eu não sou filho do dono do Banco do Brasil pra essas coisas, né? Um dia, quem sabe. Aliás, é verdade que isso daqui tá no currículo. Você já foi acusado de ser membro integrante da família Abravanel. Seu nome é Thiago? Não, não. Você não canta em teatro e nem faz nada? Não, não tenho esse conhecimento. Você não é nenhuma das filhas? Não, não. Meu sonho, né? Eu ia ter acesso à conta do pai, né? Essa conta do pai. O pai é muito dinheiro. Esse baú, amigo. Esse baú é pomposo. Agora, um ponto fraco. Ah, cara. Um ponto fraco meu que eu falo de boa, cara. Eu sou muito preguiçoso. Mas é verdade. Você fala isso em uma entrevista de emprego. Cara, eu sou uma pessoa muito preguiçosa. A minha preguiça é aquela tipo assim. Eu tô deitado na cama. Tipo, ô fulano, pega um copo de água pra mim, sabe? Bem nesse naipe assim, sabe? Ah, eu não sou preguiçoso porque eu sou de Capricórnio. Você também é de Capricórnio? Sou. Sou de Capricórnio. É, então você não é preguiçoso. Não, você é preguiçoso. Sim. Depende do decanato e depende se seu ascendente tá em filho da mãe. Se tiver em filho da mãe... O meu tá... Não queria te contar. Ai, ai. Gustavão, eu invoco agora Guerreiro Guardião Celta em modo de ataque. Deixa uma carta virada para baixo. Eu tô sem carta aqui, mentira. Faça a minha vez. É sua vez. Não sou bom em jogo de carta, mas nem sei o que eu jogo agora. Desculpa aí, Wayne, que eu tô pagando o momico aqui. Pagou? Paguei total. Paguei total. Eu fiz aqui toda uma jogada lá em Hugo e nem invoquei, nem sacrifiquei meus dois monstros, que é o Vick e o Pina, para virar o Dragão de olhos azuis. Nem fiz a sacrifício e você... Ai, é... Tá difícil. Tá difícil de passar aqui, tá? É, desculpa. Tá difícil. Você já bebeu água de privada? Você tá maluco, meu amigo. Nem se me jogassem um pix gordo aqui, tá maluco nunca. Nunca. Nunca bebeu. Mas o que você acha das pessoas que bebem água de privada? Bom, ou tão fazendo desafio pra YouTube, né, que a gente tá vivendo uma geração bem diferente, pra não falar um palavrão aqui, então... Na verdade, eu vou falar a verdade. É uma geração B-U-R-R-I-O. Limitada. Isso. Cara, o que eu acho de quem faz isso... Bom, se a pessoa quer morrer cedo, tá aí. Mas a água de privada não deve ser medicinal? Hum... Não. 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 Você sabe o que a gente faz na privada, né, Médico? Então, boa coisa pra que aqui pra dentro não vai ser. Tem um favor da urinoterapia? Cara, eu não conheço isso. Como funciona isso? É, você urina e depois cerveja gelada. Não. Você tá maluco, meu amigo. Não, não, não. Tem certeza? Absoluta. Eu tô anotando aqui, ó. Tem uma caneta. Eu tô vendo aí. É... Me fala uma cor pra ser um Ranger. Cara, uma cor pra ser um Ranger? É uma pergunta de um antigo quadro que eu tinha que eu não faço mais agora. Quem está usando? Eu geralmente era indeciso entre o azul e o preto, cara. Mas eu vou ficar com o azul hoje. Olha, então você fica com o azul hoje, Faro? Fica com o azul. Com o azul. É isso? É bom, porque dependendo da cor a gente rebaixa a pessoa aqui, você acredita? Que isso aqui é um exame psicológico. Todas as perguntas aqui, elas pontuam você pra ver se você vai passar no teste ou não, pra você ser aprovado. Caramba! Então, eu fiquei curioso aí de saber se eu escolhesse uma cor totalmente diferente. Será que vai ser? A única resposta correta é a azul até eu decidir que não é mais. Aí depois que eu não parar de decidir, vai ser outra. Entendeu? Então, beleza. Par ou ímpar? Par. Um, dois, três, vamos e já! Ganhei! Olha lá, dois, quatro... Ele usou o roubo do delay da câmera e já mostrou que ser boa gente não é. É... Agora aqui, Gustavão, muito importante. Muito importante. Me fala um colecionável seu que você vai me dar de presente. Cara, nenhum. Porque todos são extremamente caros. E se eu fosse o filho da senhora Bravanel, aí tudo bem, né? Mas, como não é a realidade, vai ser difícil. Eu vi bastante ponto aqui agora. Não queria dizer. Eu sei. Tô ciente. Tô ciente. Fiquei... Eu fiquei chateado nesse momento, tá? Muito. Fiquei... Quem é um dia? Deixa a situação... Não, é. Você ficou aí... Nossa... Triste! Triste! Eu fico... Fiquei... Amizade serve pra quê? Não é mesmo? Se você não pode confiar na pessoa pra fazer um Pixinho de dez mil, pra que serve isso? Nossa, então imagina que essa amizade ia ser tão boa que você ia falar assim, ó, vou te pagar tal dia. Aí chega no dia, né? Não, não é pra pagar não. A pessoa me deu, eu não vou reembolsar. Amigos, amigos, negócios à parte. Aí vem falar de parceria. Se você não me fez um Pix de 10 mil... Não, não vai rolar não. Não vai rolar. É triste, né, gente? Muito triste não receber. É isso que é amizade, né? A gente se entrega tanto a gente fica afastado um tempão e não mandando áudio de 3 minutos, porque ninguém gosta pra pessoa fazer isso com a gente. Triste. Triste. Quais são as regras de acentuação das paroxítonas? Puts, Wendick, agora você forçou a amizade, cara, mano. Inclusive eu vou revelar um bastidor. Eu não estava presente mentalmente aqui na hora da desgravação, que eu cheguei atrasado, mas... Sim, a gente já tirou pontos já. É, já tirou pontos. Cara, eu não vou lembrar disso não, mano. Poxa, quando eu tô revisando ali, eu tô focado em tudo. Agora, ao vivar, isso aqui é agora, eu não vou lembrar mais nem lascando. Isso, né? Lembrar de de tongo, né? Nossa, de tritongo. Caraca, Alan, de tongo, tritongo. O hiato. O que é o hiato? Eu queria fazer um hiato na minha carreira na internet, mas ele não me dá dinheiro. Quando eu ficar muito rico, aí eu faço. Esse hiato vem. Eu, por enquanto, não posso fazer hiato. Um dia, quem sabe? É, uma outra pergunta aqui. Como você é um tradutor, você deve saber muito bem como é que funciona isso. Então, acho que é uma pergunta boa. Você está pegando fogo? Cara... depende do contexto. Agora... Fale mais sobre. Cara, tudo na vida é o contexto, cara. Porque a gente está numa geração, hoje, numa época, né, que tiram tudo de contexto e vira tudo ao contrário, barra errado, né? Então, depende do contexto. Eu gosto desse debate. Eu gosto. Como é que... É. Pode falar, pode falar. Não. Eu estava esperando você dizer aí. Não, agora eu te falei. Tudo depende do contexto. Agora, nesse exato momento, eu não estou pegando fogo. Estou... Estou acordando ainda. Ele, por acaso, não pegou fogo andando com o Lord Jenga na rua Augusta, não, né? Ainda não. Eita, ele... Ainda não. Você gosta de um inferninho? Depende. Depende. Se o clima estiver agradável, beleza. Hum... Nossa. Gustavão... É igual aquele... Vocês acham que o Gustavão é caro, mas o Gustavão é igual aquele cara que tinha várias casas... Você tem uma casa noturna em segredo e você não fala isso pra ninguém? Não. Quem dera se eu tivesse, viu? Quem dera. Qual vai ser o seu futuro investimento? Porque aí a gente sabe que uma hora você vai cansar de legendar. Aí você vai ter que... Vai cansar. Todo mundo sabe. Pior que eu nunca parei pra pensar nisso com o Vendrick, cara. Tipo... Ah, uma hora a gente se reinventa. Não sei, por exemplo, se o meu irmão vai estar trampando em alguma coisa. Qualquer coisa eu junto com ele aí e a gente faz um bem bolado aí. Eu acho que Gustavão é o nome de uma casa noturna maravilhosa. Quem sabe um dia? Pelo menos aqui no... Eu não sei se você vai passar na entrevista. Eu tô te dando conselhos pra vida. Investe numa casa noturna aí. Sabe com aquele clima úmido? Que você entra, você já sente a humildez no ar. Sabe? Sei, sei, sei. Aquela humidade, sabe? Várias profissionais e profissionais em busca de uma remuneração na hora. Eles recebem dinheiro na hora. Você me deu até uma boa ideia, viu, Hendrick? Será que eu acho que eu vou fazer? Eu vou colocar o Lloyd Engel pra administrar. Não, você não conversou por mais de meia hora com ele, né? Eu não sei, né? Vamos ver. Eles me pediram pra fazer um exame psicológico com você. Todo mundo tem que fazer esse exame. E eles querem testar uma aptidão sua. Que é a aptidão de fazer legendas. Entende? Então eu vou colocar na tela imagens e eu quero que você faça legendas pra essas imagens. Pode deixar. Tá bom? Então eu vou colocar na primeira. Nossa senhora! Bom, uma criança em processo de transformação de Megazord do pão. Eu acho. É. Eu pensei que você era legendava melhor. Assim, eu acho interessante porque alguém empilhou pão. Não, então, pois é. Eu queria entender o contexto disso. Agora, do jeito que eu tô vendo aí, começou com o primeiro gatai, né? Do Super Sentai. E depois foi fazendo os outros pães ali. É um pouco difícil. Vamos pra próxima foto? Eu quero que você faça a legenda dessa foto. Fotos para... Sensacional, cara. Ah, cara. Pior que uma legenda pra isso daí, tipo assim... É uma legenda. Eu preciso de uma legenda. Porque você tem que lembrar que as pessoas precisam... A legenda é uma coisa de acessibilidade, né? Eu vou fazer igual aquele pessoal do meme. Vou colocar aqui em cima. Desculpa o palavrão. O desgraçado. Em cima, embaixo. É um gênio. E aí, do lado, um Vedita. É verdade. Eu acho interessante quando as pessoas estimulam a matemática pras pessoas. Eu acho que essa imagem é um exemplo de superação que você também pode fazer cálculos básicos aí, aonde você estiver. Não importa o limitador, não é mesmo? Isso. Concordo plenamente. Eu tenho mais uma imagem pra você legendar aqui. Bom, eu ia colocar igual o meme, assim, ó. Nem tudo o que a gente vê aparenta ser. Olha, finalmente uma legenda boa. Olha só. Pela primeira vez na vida. Desculpa o que eu disse. Porra aí, vamos lá. Tô brincando. O Gustavão, ele é um ótimo profissional de legendas e também. Vamos lá. A última, que eu acho que é a última pergunta aqui. Que eu não sei qual legenda você colocaria. Ai, ai, ai. Putz. Deixa eu pensar. Eu preciso de cinco minutos aqui pra pensar em algo bolado aqui. É uma legenda. Ai, ai. Putz. É. Eu ia colocar assim. Me, aí embaixo, comprometendo. Né? Porque parece que rolou um clima aí. Eu ia dizer a minha frase. É... Essa piscina não está morta. Ó, é uma boa. Excelente. Eu achei que você foi mediano nesse teste. Eu achei que você performava melhor. Agora tem o momento que eles pedem pra eu pegar umas cartinhas aqui. E eu vou fazer... Eu vou embaralhar. Olha só. Embaralhei. E aí eu vou pegar uma carta e vou fazer quiz pra você dessas perguntas. Valendo agora. Ponto. Vai. Escoline é um tipo de tinta aquarelada, massa de modelar, pincel ou papel texturizado? Papel texturizado. Errado. É... Tinta aquarelada. Putz. Que lísceras são apêndices do corpo? Das moscas, minhocas, aranhas ou tamanduás? Minhoca. Errado. É aranha. Não sei, mano. No filme Piratas do Caribe, qual é o nome do pirata interpretado por Johnny Depp? Jack Sparrow. Acertou. Qual é o nome do irmão de Sócrates, que virou ídolo no São Paulo? Meu Deus, eu já odeio futebol, não sei. Por mais que aparenta ser fácil, não sei. Raí. Ah, o Raí. Em qual país fica a cidade de Dusseldorf, um polo da expansão industrial? Putz, eu já sou ruim em geografia, cara. Aí você me lascou, não sei, não sei. Não sei. Fala, Dusseldorf. O nome ajuda. Alemanha? Acertou! Parabéns. Qual é a primeira capital do Brasil? Rio de Janeiro, Salvador, Brasília ou São Paulo? Rio de Janeiro. Errado. É Salvador. Putz. Acontece. Acontece. É. Até que você foi bem. Tem gente que zerou o teste. Você acertou dois de seis. Tá bom. Tá melhor. Aqui, Gustavão, como é que se foge uma morte? Cara, fugir de uma morte? Ai, que difícil. Como é que se forja uma morte? Não, é pergunta diferente. Forjar uma morte é essa. Tem que, caraca, pensar em N variáveis pra... Não sei. Essa daí é uma difícil. Essa aí tem que ser bem arquitetada. Eu não sei. Não sei. Que bom. É porque essa pergunta aqui a gente passa pra ver se você tem passado. Assim, né? Coming Rider Showa ou Coming Rider Heisei? Pode ser os dois, não? Não, eu escolhi a outra. Showa. Errou. Era Heisei a resposta certa. Isso é preferência, não é a resposta certa e errada. É, era uma pergunta. Nunca disse. Ai, ai, ai. Gustavão, três coisas que tem na padaria. Valendo. Ai, meu Deus. Salgados, pães e sucos. Sei lá. Boa. Pizza ou furadeira de impacto? Pizza, claro. Essa pergunta aqui, ela divide os pontos aqui no cálculo. Eita. Se um site começado com a letra X te chamasse para legendar os conteúdos dele, você faria? Cara, tá ajudando a pagar os boletos? Faria de boa. Vai ser bizarro? Vai ser, mas pagando as contas ajuda, né? É, eu também achei bizarro você fazer isso, porque eu nunca achei que teria como fazer legenda no antigo Twitter. É verdade, não é? É verdade, é verdade. Por quê? Você pensou que era outro site? É, eu pensei que era um famoso site, começou com X. Mas é esse daí que começa, é o próprio X. É, Gustavão. Difícil, Gustavão. Tá cada vez difícil de defender. Muito difícil. Muito difícil. É verdade. Eu tava pensando, assim, coisas boas. Que isso, que isso. Gustavão, qual que é o seu maior sucesso? Cara, maior sucesso? Cara, é ter conseguido conquistar coisas que eu jamais iria imaginar que eu ia conquistar. Como, por exemplo, ter ajudado na tradução do filme do Godzilla, que foi algo mais recente. Agora, nesse começo do ano, perto do meu aniversário, foi ter legendado o filme do Menina e a Garça, que eu só revisei a legenda de um amigo meu, que a Sato me proporcionou esse presente. Então, cara, além de ser uma baita de uma responsabilidade, foi sucesso, cara. Então, tipo assim, as coisas vão acontecendo quando tem que acontecer, né? Então, eu tô bastante feliz nesse pequeno período aí de fim de ano barra começo de ano novo. Então, são conquistas que eu jamais iria imaginar que eu ia trabalhar e conseguir. Então, eu tô bastante feliz, né? Eu achei muito legal que parece que você foi indicada a dois Oscars agora nessa frase. Então... Não, é isso que é o paradoxo, Hendrik. Porque, cara, a gente tá acostumado a... Porque, pra quem não sabe, né? Eu sou fixo da Crunchyroll, né? Então, eu tô direto ali envolvido com os animes e tudo. A Sato é um projeto, entre aspas, mais recente, né? Então, eu jamais iria imaginar, por exemplo, que eu ia trabalhar em frente a essas obras que conquistaram aí. Tão conquistando vagas e indicações ao Oscar. No caso do Menina e a Garça, ele venceu o Globo de Ouro de Melhor Animação, né? É verdade. Então, você tá conquistando. É um Oscarizado aqui nessa live. E agora, o extremo oposto, qual que é o seu maior fracasso? Cara... Maior fracasso? Ah, é quando, por exemplo... Isso acontece, é normal, viu, gente? Por exemplo, quando tu chega, por exemplo, no suporte da Crunchyroll, assim, ah, eu encontrei um erro aqui de tradução ou de revisão. Eu falo, pô, mas eu lembro que eu revisei, o que aconteceu? Então, assim, às vezes acontece da gente dormir no ponto ali da revisão e tal, mas acontece, é super normal. Então, eu acho que isso serve pra gente ficar mais atento, né? Na revisão. Então, é sempre tentar dar o nosso máximo e evitar que essas dores de cabeça aconteçam, né? Sim. Um medo? Cara, essa aí é a pergunta de um milhão de dólares, mas eu acho que o maior medo seria a solidão. Eu não... Sabe quando você fica, assim, tipo, sozinho, assim, tipo, sem... Quando eu falo sozinho, de repente, não é nem questão de ser sem amigo, por exemplo, o famoso Forever La Lone. Eu falo, assim, não ter uma pessoa próxima de família, essas coisas assim, pra você trocar uma ideia, sabe, desabafar, às vezes, isso aí é pegar a gente. Um sonho? Cara, um sonho? Ir pro Japão um dia, dar um rolezão lá, só isso. Se eu fizesse isso, acho que eu ia me considerar o famoso zerei a vida, não ia querer mais nada, então... Um amor? Um amor, cara... Putz, você me quebrou agora, Wendt, que é... Saudade dos meus pais, né, que já se foram, né, então... Pega um pouco, pesa um pouco. Gustavão, quando é que a vida acontece? A vida acontece a partir do momento que ela é gerada, pelo menos é o que eu acho, né? Filosoficamente falando, né, então... Cara, deve ser assim, né? Gerou a vida ali e tal, e começa. Eu acho que é assim, meu presunto. E por fim, e não menos importante, o que que é o Gustavão? O que que é o Gustavão? Caraca, é difícil a gente se definir, cara. Tipo, ah, sou uma pessoa tranquila, tô aqui trabalhando, pagando minhas contas, o custo é encher o saco das pessoas, então... Cara, eu tô aqui, o dia que quiser aí chamar, trocar uma ideia, fazer alguma coisa, estamos aqui, cara, disponíveis e é isso, é... Sou uma pessoa tranquila, tenho meus defeitos igual todo mundo tem, mas tô aqui na área, cara. Chamou, a gente dá uma chegada aí. É o que você diz, não é mesmo? Enfim, Gustavão, eu nem sei, mas assim, é... Eu acabei de olhar aqui, e parece assim, que eu vou te dar a resposta em breve, de se você passou ou não. Poxa, achei que ia já saber agora de imediato. Não, você não passou, desculpa. Ué, triste, cara. Mas a Crude Hall vai ter você, tem a Crude Hall, tem a Casa Noturna, Gustavão, que vem aí, um grande projeto, né? Vai ter escrito o Gustavo e é o número um. Em breve, você aí que tá assistindo o episódio, você vai ver a logo desse projeto maravilhoso. Casa Noturna, Gustavão. Quem sabe um dia, quem sabe um dia. Vem aí essa Casa Noturna. E esse foi mais um... O Entrevista. E pra você aí que assistiu a gente até o final, não esquece de dar uma machadada no like, curtir, compartilhar isso com seus amigos, porque foi muito divertido. Eu não sei porquê, porque pedem pra fazer a entrevista de emprego e ainda gravar e expor na internet. Eu acho isso tudo errado. Mas é o povo maldito. Aquele povo, filha da mãe, que eu vou tomar o lugar dele em breve. E aí, as lives da Taverna só vai ter três pessoas, porque ninguém aguenta. E aí eu não posso falar mais, senão o povo vai... Enfim, é isso. Beijo. Gustavão, tem um recado final aí pro pessoal? Cara, o recado é esse. Sigam a gente aqui nas redes sociais. E de resto, sigam a gente aí pra acompanhar os últimos trabalhos. E igual eu falei, eu trabalho lá pra Crunchyroll. Tem vários, tem N animes que a gente revisa todo tempo. Então, tá sempre ali. Tem os projetos da Sato, né? Que são os Kamen Riders e outros projetos. Igual esse do Menino e a Garça, então. E o Godzilla, claro, não esquecendo. Então, segue a gente aí. Tamo junto. É isso, gente. Obrigado pra mais um. E como sempre, eu termino o meu programa do mesmo jeito de sempre. Meu nome é o Ender, que ninguém liga. E até nunca mais. E até nunca mais. E até nunca mais.